Reformar e personalizar. Essas são as opções para quem deseja valorizar um carro que está com seu interior deteriorado ou então quer fugir da padronização de cores e tecidos imposta pela produção em série dos veículos. Este esportivo, um Puma, foi completamente personalizado pela equipe desta oficina. Ele se encontrava em péssimo estado de conservação e através de um projeto desenvolvido por ela, o carro ficou novo outra vez e muito mais valorizado. O Puma Conversivo é um projeto exclusivo nosso, foi todo personalizado, foi criado um painel, foi desenvolvida uma capota automática que é raro no Brasil, bancos, laterais, tudo num desenho que nós criamos. Mas a personalização também pode ser feita em qualquer carro, do mais simples ao mais sofisticado. Esta outra oficina, por exemplo, está acostumada a atender muitos pedidos e em média são personalizados de 6 a 10 carros por mês. Nós fazemos no interior o revestimento dos bancos, às vezes a troca, a substituição dos bancos, substituição de volante, de manopla, das manoplas tanto de câmbio quanto de freio de estacionamento. Na verdade a gente faz o que solicitarem para a gente. Cintos, volante, manopla, nesse carro tudo foi personalizado e com alguns tons de alaranjado. O revestimento dos bancos foi modificado e até o desenho da banda de rodagem dos pneus foi aplicado no estofado. Esse carro é da Nissan, ele faz exposições. O que tem de curioso é que ele tem uma costura, ela é feita por uma programação. Então é como se fosse uma usinagem CNC, a costura é uma máquina que vem acompanhando. Então no caso da Nissan, você vê o sulco dos pneus, é a marca dos pneus. E vale lembrar que a personalização pode ser um simples detalhe nos bancos até a customização total do interior do seu automóvel. Mas o que importa mesmo é deixar seu carro confortável e com um toque pessoal para garantir a personalidade de uma versão única.